E aí, pessoal, como vocês estão? Olha o Pastor Raul aqui mais uma vez. Trouxe mais uma porção pra vocês da Palavra de Deus. Preparei um estudo básico usando o quê? O filme do Sherlock Holmes, entendam. Não tô falando do livro, tô falando do filme, do primeiro filme do Sherlock Holmes, que é com o... como é que é o nome do cara do Homem de Ferro? O... Bruno, qual que é o nome do Robert Downey Jr.? Então, o vídeo de hoje foi baseado no primeiro filme do Sherlock Holmes, que teve como ator o Robert Downey Jr. e o doutor Watson era ninguém menos que o Jude Law. Ou seja, um filme muito legal, muito divertido, entendeu? E como eu digo sempre pra vocês, sempre que nós pudermos, nós temos que fazer o quê? Mesmo com esse calorão que tá aqui. A gente tem que colocar os nossos olhos cristãos em todas as coisas. E aquele filme é um filme muito interessante. Por quê? Porque a história dele é de um vilão que morre enforcado, mas de repente levanta dos mortos. E ele mata através da magia negra seus oponentes. Entendeu? Então ele mata todos aqueles que discordam dele. Mas aí no final, o que a gente vê não é nada disso. Mas como que o senhor tá me falando, então, que o senhor tem o olhar cristão a respeito disso? Venta a mão aí que a gente já vai ver. Primeiro você se inscreve no canal, ativa o sininho, dá teu joinha que você vai ser notificado dos vídeos novos do canal e ajuda muito a gente. Tá bom? Bom, pessoal, o Lord Blackwood, o que ele fez? Ele utilizou a ciência. Então, por exemplo, ele usou de truques, ele usou de enganos. Muitos me falam, mas pastor, olha só aquela igreja, a igreja tá lotada. Mais de 2.500 pessoas e um culto daquela igreja, pastor. Como que pode? E a gente vê pastor bíblico aí, pastor que batalha tanto. Então esses pastores estão errados porque o ministério deles não sai do lugar. Sempre aquele mesmo número de pessoas, aquela igreja pequena. Enquanto ao fulano de tal tem 2.500 pessoas, faz milagres atrás de milagres. Se a gente trouxer a figura do Lord Blackwood, ele utilizou de ciência, por exemplo. Ele fez uma máquina que naquela época, na época vitoriana, você nem pensava em ter controle remoto pra o que quer que seja. Ele montou uma máquina com um sistema de controle remoto. Olha que interessante, pra envenenar o parlamento britânico. Ele utilizou de remédios, de princípios ativos de folhas de plantas exóticas, pra fingir a própria morte. E usou do puro e simples engano. Que é o quê? Que foi, ele usou um colete preso atrás. Ele usou um colete pra na hora de ser enforcado. O que que a gente trazendo pra nossa vida? Quantos nós não vemos que usam das maiores peripécias, pessoal, pra se colocar como homem de Deus? Eu já falei desse assunto aqui no canal. A corredição é incrível. Porque qualquer barulho, qualquer luzinha, as pessoas vão. Eu conheço pessoas que são pessoas extraordinárias, mas elas só vão em igrejas se tiver o dito cujo do pastor. Pra falar com elas e pra dar uma palavra pra vida delas. Isso não é uma coisa boa, isso não é uma forma cristã, correta de se levar as coisas. Por quê? Porque existem muitos lords blackwoods na igreja de hoje. Ah, pastor, mas como é que pode aquele homem que fez o homem de cadeira de rodas andar, fez o paralítico andar, que curou o câncer da pessoa, como pode aquela pessoa não ser de Deus? Eu separei algumas passagens pra ter base bíblica nisso que eu tô falando mesmo. A primeira passagem é 1 Coríntios 11, de 13 a 15. Porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Marcos 13, 22. Pois surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Olha só, operando sinais e prodígios. Cristo fala de sinais e prodígios, que ele fez sinais pra que o povo visse a ele. E ele coloca aqui o quê? Que os falsos cristos, falsos profetas, eles fariam sinais, fariam milagres, fariam maravilhas. Mateus 24, 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Então é o seguinte, pessoal, vamos parar de olhar para os lords Blackwood que a gente vê por aí. Para aqueles que se fazem passar como homens de Deus, e de Deus não tem nada. Vamos prestar bem a atenção nessas situações. Como nós vamos fazer isso, pastor? Conhecendo a Bíblia Sagrada dentro do seu contexto. Aprendendo a interpretar corretamente a Bíblia Sagrada. Essa é a forma de você nunca mais ser enganado por ninguém. Para nunca mais o Lord Blackwood vir e te enganar. Nunca mais um falso profeta vir e te enrolar. É a Bíblia Sagrada que importa. Estude a Bíblia dentro do seu contexto. Ninguém mais te engana. Esse foi o recado que eu tive para vocês. Tenho e tinha para dar para vocês. Aqui na descrição tem um link com todas as nossas redes sociais, nosso podcast, nossos e-books gratuitos, nosso curso de teologia, nosso curso de como fazer a sua leitura diária, a sua leitura devocional. Clica aí, você vai encontrar muito material legal para você. Até o próximo Nascido ESC. Em nome de Jesus. Fiquem com Deus.